Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual A minha vida é fazer Sem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Um Pokémon e com o meu poder Tudo transformar Pokémon, tem que pegar seus pés Pegá-los eu tentarei Pokémon, juntos teremos que O mundo a descender Pokémon, tem que pegar seus pés Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, tem que pegar seus pés Tcharam! Jogun рыbe Kéret Kéret Kéret